Tudo bom pessoal? Fazia tempo que eu não fazia um vídeo de lendo comentários, comentando sobre os comentários de vocês Mas é que recentemente, devido aos vídeos que eu acabei de fazer, o que, poucos dias atrás Tiveram dois comentários tão interessantes que vale a pena separar um tempo aqui e fazer um vídeo só sobre isso Então vamos lá, eu vou começar aqui com o primeiro que é do Lucas Não vou colocar o nome dele inteiro porque eu não sei se ele gostaria que eu divulgasse Então estou só falando que é o Lucas E ele escreveu assim, em cima do meu vídeo, em que eu falo de Mulher Maravilha, Batman, Cyberpunk, etc Comentário dele Cara, sobre a fé na CD Projekt, eu ainda tenho um pouco Eles viram que, acho que, eu vou corrigir algumas coisas aqui porque ele deve ter escrito errado na pressa Então vamos lá Sobre a fé na CD Projekt Red eu ainda tenho um pouco Eles viram que erraram e que não podem mais errar E que não podem mais errar com os jogadores Acho que se eles têm como se redimir com Cyberpunk e nem é um bicho de sete cabeças Eles sabem como resolver, só espero que eles queiram resolver Agora, sobre os filmes e séries Bom, eu não assisti Mulher Maravilha 1984 Mas se realmente for assim Ele está se referindo ao final, que eu descrevi como é o final Mas se realmente for assim, eu acho que o filme foi preguiçoso em fazer a trama Sobre o Batman Amigo, acho que aquilo é sim uma ideia do Nolan Eu estava me referindo àquela cena dos dois barcos com as bombas Que foi tipo uma armadilha que o Joker, que o Coringa montou Para convencer o mundo e principalmente o Batman Que as pessoas, no final das contas, elas são ruins É disso que ele está comentando agora Eu acho que aquilo foi sim uma ideia do Nolan Eu tinha dito que provavelmente tinha sido o dedo dos produtores Querendo um final feliz para aquela cena E ele já está defendendo que talvez tenha sido o Nolan que quis aquilo mesmo E ele continua aqui Toda trilogia desse Batman é pautada em esperança No primeiro é o início do Batman A luz da esperança para a cidade No segundo é o embate entre luz e trevas E todo o filme é sobre o Coringa tentar quebrar as pessoas E bem, ele consegue quebrar o maior de todos Logo no final Então temos uma vitória do palhaço No final o Batman acabou matando, mesmo que por acidente O Harvey Dent Que acabou se tornando duas caras E daí vem o terceiro filme, que é a volta da luz A cidade que estava se perdendo Pelo menos essa é a minha interpretação da trilogia Diz o Lucas Sobre o Cobra Kai não vou falar, pois não vi a série Agora uma pergunta eu tenho para você Alguns vídeos atrás você disse que teve uma missão no Cyberpunk Onde você achou os caras que editam e vendem coisas perturbadoras Para dizer o mínimo Em vídeos de Braindance Vídeos doentes, né? Agora vem a pergunta Você matou os caras? Eu na primeira vez que joguei Quando o cara me ofereceu o vídeo de crianças Eu atirei na cabeça dele na hora E depois fiquei com um aperto do coração ao ver o pai chorando a morte do filho Peguei o que eu tinha que pegar E deixei o pai vivo por pena E você fez o que? Vamos lá Lucas Eu vou começar pelo final Porque é a parte mais rápida Inclusive você, como eu já tinha te respondido Você meio que adivinhou O vídeo de hoje, do dia 13 Que é o detonado comentado, o número 4 Em que aparece essa missão e eu falo um pouquinho dela Eu falo um pouquinho da decisão que eu tomei Quando o menino me oferece o Braindance Aliás, ele me oferece vários Com tortura, com assassinatos Com zoofilia e uma série de outras coisas Bom, eu naquele momento Fiquei revoltado com ele Eu falei, caralho, esses caras estão mexendo com coisa pesada aqui Esse maluco ainda vem me oferecer isso Só que daí eu pensei outra coisa, cara Existe algo chamado instinto de sobrevivência E quando você está no teu instinto de sobrevivência Tem muita coisa que você faz Que você acredita ser incapaz de fazer Vou dar exemplos bem básicos aqui Você acha que você é incapaz de comer outro ser humano Se um dia você estiver numa situação extrema Onde tem uma pessoa na sua frente Esteja ela viva ou não Ela pode até estar morta Você vai considerar possivelmente A possibilidade de comer essa pessoa Para continuar vivo Para salvar a sua vida Talvez você seja capaz de trair pessoas que você ama E por aí vai O instinto de sobrevivência faz a gente chegar Em determinados limites Que nem a gente conhece sobre nós mesmos Portanto, é importante Para o nosso próprio autoconhecimento E até como uma forma de sabedoria A gente fugir Daquele senso comum que diz Eu jamais faria isso Só as pessoas que dizem essa frase Que acabam sendo surpreendidas por si mesmas Pior sentido da palavra Só pessoas que dizem esse tipo de mantra Eu jamais faria isso Que são as pessoas que você tem que tomar mais cuidado Que são as pessoas mais propensas A acabar fudendo contigo Porque essas pessoas não tem autoconhecimento nenhum É importante você saber Que você é capaz do melhor e do pior Cara Sempre 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 Tenha em mente Que nós somos O mal e o bem Ao mesmo tempo Se você não estiver vigilante Se você não tiver consciência De que você é capaz de fazer o pior Você vai acabar fazendo E depois você vai ficar com aquela cara de Ai meu Deus O que eu fiz Aí você vai começar a buscar explicações E é nessa de buscar explicações Principalmente para si mesmo Mas para outras pessoas também Que você se perde na vida Em algum momento As piores pessoas Pense em três pessoas Públicas Ou Pessoas desconhecidas Podem ser anônimos Mas pense em três pessoas Que você acha que são ruins Pense Não importa que tipo de ruim Você esteja pensando Pode ser alguma pessoa pública Esportista Artista Mentiroso Vendido Não importa Pense Ou alguém da sua família Alguém do seu convívio social Do seu trabalho Pense em três pessoas Que você considera pessoas ruins A pergunta que eu quero te fazer agora é a seguinte Você realmente acha que essas pessoas Sempre foram ruins? Você realmente acha que essas pessoas Nasceram ruins? Vou mais além Você acha de fato Que essas pessoas Têm consciência De que elas são ruins? Ou se você perguntar para elas Elas vão dizer Uma história diferente Da sua história? Em outras palavras Eu vou usar um Eu vou dar um exemplo aqui Bem Bem polêmico E que talvez vai gerar um hate Desgraçado para a minha cabeça Ainda mais Numa era Onde as capacidades cognitivas Estão em xeque E a interpretação de texto É algo Que poucos Privilegiados Ainda possuem Mas quando você pensa No Adolf Hitler Você realmente acha Que ele se olhava no espelho E enxergava um ditador sanguinário? Ou você acha que ele se olhava no espelho E se enxergava um herói? O que estava fazendo melhor Pela população germânica? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque é importante É muito Muito importante A gente ter em mente Que existe Um demônio Dentro da gente Assim Ou demoníaco Digamos assim Algo demoníaco Dentro da gente Assim como existe Algo divino Se você não é capaz De considerar A possibilidade De você fazer Qualquer merda Que você imaginar Eu estou querendo dizer O seguinte Se você vira as costas Para o mal Você está com a sua Guarda baixa E você pode ser surpreendido Pode chegar um momento Na sua vida Em que você vai cometer um erro Porque você achava Que era incapaz De cometê-lo As pessoas que são vigilantes Que acham Que são capazes De fazer o pior São as que mais Tomam cuidado Para não cair Para não tropeçar O que eu estou querendo Passar aqui É justamente isso Eu Cara Em todos os anos De vida Que eu já vivi Que não é muito Tem gente que viveu Muito mais do que eu Mas também não é pouco Eu não sei te dizer Quantas vezes Eu ouvi pessoas Dizendo a frase Eu nunca imaginava Que isso pudesse Acontecer comigo Você sabe por que Que essas pessoas Ficam tão chocadas Quando esse tipo De coisa acontece É porque elas achavam Que elas eram imunes Seja porque elas achavam Que eram incapazes De fazer algo Ou seja Porque elas achavam Que eram incapazes De sofrer aquele tipo De violência Ou tipo de situação O fato é que a gente Tem que estar preparado Para tudo O tempo todo Para pelo menos Você não ser surpreendido Pela tua própria Ignorância e estupidez Então o que eu estou Querendo dizer Com esse discurso É o seguinte Quem acha Que é capaz de errar Vai tomar Três vezes mais Precaução E vai ter mais atenção Para não errar Do que aquele Que acha que é incapaz De cometer aquele erro Simples assim Quando eu estava Com a arma apontada Para o pai Para o filho Eu acredito Que o filho Me fez aquela oferta Não porque ele Concorde com aquilo Talvez ele concorde Mas eu acho Que tem mais a ver Com o instinto De sobrevivência dele Ele viu O que ele tinha em mãos Para barganhar Pela própria vida Eu acho Que eu não conhecia Os dois o suficiente Para tomar a decisão De puxar o gatilho Porra Mas que debate chato Por causa De um videogame Brother Se você acha Um debate chato Tem uma opção Aperte stop No vídeo E vai ver o Felipe Neto Então Lucas Quando eu Vi aquele menino Barganhando pela vida Eu acho Que o susto Que eu dei nele Foi mais do que o suficiente Para que ele repensasse Na merda Que ele estava fazendo Mas tem um outro detalhe Os dois No momento da conversa Deixaram bem claro Que eles não estavam Fazendo aquilo De livre e espontânea vontade Mas também Não deixaram bem claro Que estavam sendo Forçados a fazer aquilo Eles deixaram no ar Para a interpretação Subjetiva De que eles estavam ali Ganhando dinheiro Ou estavam ali Sob ameaça Eu não consegui Chegar a uma conclusão Então por essa razão Eu não puxei o gatilho Eu apenas dei um susto Um belo susto E deixei bem claro Que a morte Tinha chegado Na frente dos dois Quem sabe Dessa forma Eles repensassem As merdas Que eles estavam fazendo Acho que me estendi Para caralho Nessa parte Da sua resposta Agora vamos falar Dos outros pontos Em relação A não ser um bicho De sete cabeças Consertar os problemas De cyberpunk Eu concordo contigo No aspecto técnico Principalmente no PC Requer trabalho Mas acredito Que eles são capazes De consertar os problemas Nos consoles O trabalho vai ter que ser Muito mais intenso Muito maior E eu tenho minhas dúvidas Se eles vão resolver Todos os problemas Mas é verdade Não é nenhum bicho De sete cabeças Eles provavelmente Conseguem consertar E resolver A maior parte Dos problemas Em relação a se de Estar ciente De que precisa consertar As cagadas que fez E querer se redimir Bom Eu acho que Eu concordo contigo nisso Eu só não sei Se eles vão querer isso Ou melhor Eu não sei se eles vão querer Pagar o preço Pela remissão deles Porque Eu acho que Parte do processo Da cura Seria sim Entregar Conteúdos Gratuitos Para a comunidade Eu não sei Se eles vão fazer isso A Hello Games fez A Hello Games merece Palmas hoje E o respeito De volta Não estou dizendo Que é para esquecer A merda que a Hello Games fez Não Nem é para esquecer A merda que a CD fez Mas a Hello Games A Hello Games Demonstrou Que estão arrependidos E demonstrou isso Com atitudes E não com blá 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 Eu respeito isso Agora sim A gente vai falar Sobre Batman O Mulher Maravilha Você só fez um comentário Específico Então eu só vou te dizer Uma coisa sobre Mulher Maravilha É um filme divertido Eu recomendaria você a ver Te recomendaria Veja o filme E tire suas próprias conclusões Apesar da premissa Do final do filme Que é Confesso Bem fraca Mas O filme é divertido Vale a pena Começa a ver Se você achar que está chato Você para de ver Em relação ao Batman Você defende Que o Nolan Quis passar isso Que o Nolan Quis passar Porque o filme inteiro A trilogia É sobre esperança Olha É uma É uma É um ponto de vista Válido Eu não vou dizer Que você está errado Porque você pode Sim, está certo Mas eu tenho Uma interpretação Um pouquinho diferente Eu não falei Sobre a trilogia Eu falei só Sobre uma cena Do Cavaleiro das Trevas Batman Cavaleiro das Trevas Então agora eu vou falar Sobre a trilogia Eu não sei se o primeiro O Batman representa a luz Eu nunca vi o Batman Como a luz De todos os super heróis Para mim Só tem um Que de fato É a própria luz Ou representa A própria luz Eu acho que todo mundo Sabe que super herói É esse É o Superman Inclusive Os criadores do Superman Se basearam muito Em elementos bíblicos Para criar o herói No Superman 2 Se eu não estou enganado No trailer Eles pegam o Marlon Brando E Ele lê Uma parte do roteiro Que é baseado Em Deus Falando com Jesus Cristo É lindo É emocionante Porque o Superman Não mente O Superman Sempre vai dizer a verdade Ele sempre vai defender As pessoas Que precisam Da sua ajuda O único problema Do Superman É que ele é Tão Ele é tão Associado Aos Estados Unidos Que ele é mal Explorado Como um herói mundial Mas o Superman É o típico do herói É o típico herói Que poderia E talvez deveria Usar um uniforme branco Porque ele não tem Quase nacionalidade Ele é Uma luz Para a humanidade O Batman Não é assim O Batman Ele é o único herói Que cruza a linha Do certo e do errado Ele é o único Que pode Sem se corromper Ele é Basicamente O Rorschach Ou melhor O Rorschach É o Batman Só que o Rorschach Está mais Para vilão Do que o Batman O Batman Ainda tem Os códigos De herói Que são muito Fortes nele O Batman Começou como Detetive particular Nos quadrinhos E ficou tão popular Que ele foi ganhando Gadgets 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 E por conta Da fortuna E de todos Os equipamentos dele Ele foi elevado Ao porte de Super herói Inclusive É o maior QI da DC É o do Batman Entre os heróis Mas ele Ele é o exemplo Daquilo que a gente Não conhece em vida O cara que é capaz De cruzar a linha E não se corromper Ele é uma Dicotomia Ao mesmo tempo Que ele é uma ironia Porque a maioria De nós É corrompido Pelo poder do anel O Batman É aquele cara Que não é possível Ser corrompido É um cara Que ele é mais Fantasioso Do que o próprio Super Que é um alien Então eu não Eu nunca encarei O Batman Como a luz Quando eu vejo Ele voltando Para Gotham City Eu vejo ele voltando Como uma vingança E é o amor Das pessoas Em volta dele É o legado Da história Dos pais É o Alfred É a namorada dele Que o mantém Preso A justiça E não A vingança A diferença Entre ser Alguém que quer a justiça E um justiceiro O justiceiro Não quer a justiça O justiceiro Quer A cobrança Do débito Então pra mim O primeiro filme Tem mais a ver Com vingança Ele voltar Para se vingar Dos errados Do que tem a ver Com voltar Para trazer a luz Para a cidade O segundo filme Você vê surgindo Pessoas que Por causa do Batman Acabaram aparecendo Ou seja O Batman A figura do Batman Acabou Estimulando A figura Dos Entre aspas Super vilões Um cara problemático Como o Coringa No filme Batman Cavaleiro das Trevas Só poderia existir Por causa do Batman O Coringa No filme Batman Cavaleiro das Trevas É o agente do caos Ele quer provar Para todo mundo Que não há nada Mais equilibrado Do que o caos Ele não quer Necessariamente Defender a ideia De que esse lado É o certo E esse lado É o errado Ele quer defender A ideia De que não se deve Ter ideia alguma Ou melhor Não se deve ter ordem Ele ataca Todos os lados Ele também tenta Quebrar o Batman E como é que ele Conseguiria isso? Se o Batman Deixasse o morrer Ou o matasse É isso que o Coringa Quer no filme E o Batman Ele quer parar o caos Tem uma Uma fala Do Coringa Com o Batman Que é sensacional Ele diz assim Ele começa a rir Se diverte muito E diz Isso aqui é um momento único Uma força imparável Diante De um objeto Que não pode ser movido An unstoppable force Meets An unmovable object Muito foda Isso é poético Porque eles realmente São atagônicos Eles são tão atagônicos Tão antagônicos Que eles são iguais Em alguns aspectos Óbvio Então o segundo filme O segundo filme Eu entendo Que é mais Sobre sacrifício E sobre como Gotham City Veja Não precisava Da luz Do cavaleiro iluminado Lembra o que O comissário Gordon Diz no final do filme O Batman Não é o herói Que Gotham City Merece Mas é o herói Que Gotham City Precisa Gotham City Merecia um Harvey Dent Um cara que agia Dentro da lei Um cara correto O cavaleiro iluminado Um cavaleiro branco O problema É que o Harvey Dent Se tornou duas caras Então não se tratava Mais sobre o que Cidade merecia Mas sobre o que A cidade precisava E naquele momento Foi um herói Para assumir a culpa De algo que não era dele E o Batman Foi marginalizado Ele virou Um vilão Então pra mim O segundo filme É mais sobre sacrifício Do que sobre Luz Esperança Ou um embate Entre luz e as trevas Como você disse Eu não vejo Coringa Tanto tão assim Como trevas Porque o Coringa Se você lembrar bem Ele era contra Aquela organização criminosa Ele dizia Vocês não merecem Ter o poder Que vocês têm Vocês são criminosos ralé Vocês estão nessa pela grana Eu não tô nessa pela grana E ele queima Aquela pilha gigante De dinheiro Que era basicamente A metade Do que todos Os gangsters tinham Eles deram pra ele Ele queimou tudo E jogou um deles Pros cães Claro que essa é a minha opinião Eu não tô dizendo Que você tá errado Eu tô dizendo Como eu vejo No terceiro Você diz aqui Cadê É a volta da luz A cidade Que estava se perdendo Olha Eu vou te dar razão nisso Porque Se teve um filme Em que o Batman Menos se pareceu Com o Batman E mais Talvez tenha se parecido Com o Super Foi o 3 Porque ele também Se sacrifica no 3 Como ele se sacrifica no 2 Mas no 3 Todos enxergam ele Como salvação Como o salvador Então ele interpreta Pelo menos o 3 Da mesma forma Que você interpretou E no 3 sim Você tem um vilão Bem clássico Que quer destruir tudo Por vingança Por poder Que é a filha do Eu esqueci o nome dela agora Todos os dias Quando eu penso em Batman Eu lembro o nome dela A filha daquele camarada Do primeiro filme Enfim Vocês sabem de que eu estou falando E ela tem o guarda-costas Dela Que é o Bane É isso Eu acho que Ah tá Sim E daí você estava Defendendo a ideia De que na verdade O Nolan quis dar Aquele final Aquele final Em que Nenhum dos Dos barcos Decide explodir o outro Que as pessoas resolvem Não Eu não vou matar os outros E daí os outros Resolve que não vão matar o 1 O A não vai matar o B O B não vai matar o A Então foi uma mensagem positiva Que o Nolan quis passar Ok Pode ter sido Mas eu vou insistir No meu ponto E vou levantar Uma outra hipótese aqui Eu acho que Quando você tem Um ferimento Na tua pele Que tá inflamado Que tá Invadindo a sua carne Tá necrosando a sua carne Tá saindo pus Tem até verme nele Você põe um band-aid Em cima Você tá Como dizem Os Nem sei se essa frase Esse termo Existe hoje em dia Mas se usava muito Antigamente Você está tapando o sol Com a peneira Muitas vezes O processo de cura Passa por você Tirar O esparadrapo Tirar o band-aid Deixar aquele cheiro Pútrido Invadir a sala Limpar aquele ferimento Que vai doer Para um caralho As vezes Seja necessário Até mesmo Amputar o braço Para poder salvar A vida O corpo Eu acho que Se você mostra Os seres humanos Sendo o pior Que eles podem ser É mais provável Que você convide As pessoas A repensar Sobre as suas próprias Atitudes Do que você Mostrar as pessoas Sendo aquilo Que geralmente Elas não são Em outras palavras O que eu tô querendo Dizer é o seguinte As vezes As pessoas Precisam sim Olhar o diabo Nos olhos Para buscar a luz Porque muitas vezes Se elas olharem Deus Jesus Nos olhos É capaz até Delas virarem as costas As vezes é necessário Você ir ao fundo do poço As vezes é necessário Você encarar a própria morte Para você começar A dar valor à vida Então eu acho Que foi uma Perda de oportunidade Se é que foi decisão Do Nolan Pode ter sido Mas foi uma perda De oportunidade Gigantesca Não dá vitória Para o Coringa Também naquele caso Porque seria Um grande tapa Na cara de todos Olha o que nós Somos capazes De fazer Tem uma frase Uma outra frase Que eu ouço Com frequência Desde a década De 80 E eu tenho certeza Que essa frase É dita Muito antes disso ainda Eu ouço isso Quando tem debates Sobre violência Em futebol Quando tem debates Sobre corrupção Quando tem debates Sobre violência De um modo geral Corrupção Crime Etc Etc A frase é a seguinte A maioria Não é assim É uma meia dúzia Que faz isso É uma minoria Que faz isso Não Não Não, não, não Não é Não é a minoria Dos políticos Que são corruptos Não é a minoria Das pessoas Que vão nos estádios E arrumam brigas E até mortes Não é a minoria Dos brasileiros Que é corrupta Que vende O próprio voto Não é a minoria Das pessoas No mundo Que não se importam Com o próximo Não É a maioria E eu acho Que é importante A gente encarar As coisas Do jeito que elas são Porque determinados Processos de cura Só começam Quando você é capaz De reconhecer o problema Enquanto nós continuarmos Passando a mão na cabeça Ou como as pessoas Amam dizer hoje em dia Porque não tem argumentos melhores Enquanto nós continuarmos A passar pano Eu acho que vai ser Muito difícil A gente andar pra frente Eu não acharia A mensagem do filme Menos positiva Se eles tivessem mostrado As pessoas explodindo os barcos Estou sendo sincero Eu não acharia Eu acho que seria Mais visceral Mais real E eu também não acho Que eu sairia pior Do cinema O que eu mais ouço Cara O que eu mais ouço Nos últimos anos São frases como Antes a família deles Do que a minha Se tivermos que cair Que caia você primeiro Cara Eu ouço muito isso Vocês se lembram Quem é capixaba E tá me ouvindo agora Sabe exatamente O que eu tô falando Mas ainda no governo Dilma Aqui no Espírito Santo A polícia Entrou em greve Não foi por causa da Dilma Foi por causa de outros motivos Mas foi durante o governo dela Ou foi durante o governo Temer Não me lembro mais A polícia que entrou em greve Você sabe o que que eu vi Eu que moro aqui Você sabe o que que eu vi Eu tava chegando no trabalho Tinham três corpos no chão Plena luz do dia As pessoas começaram a matar Numa noite seguinte Em que a polícia entrou De greve Alguns levantam Que talvez tenha sido Parte da polícia Que começou a espalhar o caos Só pra provar Que eles eram Importantes E necessários Eu acredito em parte nisso Mas eu não acredito Que a explicação É toda essa não Me lembro de entrar No supermercado E ver pessoas Dando cotoveladas Uma nas outras Comprando Fazendo estoque de comida E Foda-se Se outras pessoas Precisam comprar comida também Eu cheguei primeiro Eu tenho dinheiro Eu vou estocar comida Pra minha família Fodam-se Todos os outros Infelizmente Essa Essa é a maioria Da sociedade Essa é a tradução Da maioria Da sociedade As pessoas São assim Elas podem ser diferentes Mas elas escolhem ser assim Mas eu vou te dizer uma coisa Quando eu entrei no supermercado Às sete da manhã Primeiro que a maioria Das prateleiras Já estavam todas vazias Tinham poucas coisas Pra se comprar Eu fiquei assustado Eu também precisava Comprar comida pra mim Eu morava sozinho Eu precisava Enfim Como qualquer outra pessoa Precisa De mantimento Pra poder sobreviver E a maioria Das prateleiras vazias Tinham poucas coisas Eu comprei O que deu pra comprar Comprei o que eu precisava Inclusive Não fiz muito mantimento Não fiz reserva E eu escolhi Não fazer reserva Eu poderia ter feito Eu poderia ter comprado Um pouco mais de coisas E eu me lembro De estar parado na fila E todo mundo Tá olhando Pra todo mundo Com raiva Com desconfiança Com Sabe Foi uma época nojenta Eu me lembro De conversar Numa live stream E dizer que eu tava Me sentindo como Em Mad Max Como em The Walking Dead E era feio Era feio Foi até antes Da guarda nacional Chegar aqui Mas vamos lá Tinha um ser humano Um Um ser humano Dentro do supermercado Um senhor de idade Um senhor de idade Ele não era jovem Ele não tinha 40 Ele não tinha 50 Ele já era um senhor de idade Você sabe o que ele estava fazendo lá? Ele não estava fazendo nada Além de orientar as pessoas Para seguir Para seguir Para os caixas Que estavam mais vazios E procurando caixas De papelão Para dar na mão De quem não tinha nem carrinho De tão lotada A porra estava Ele não era funcionário Do supermercado Ele estava com um chinelinho A bermuda dele A camiseta A regata dele Um senhor de 60 e poucos anos Que estava lá Único e exclusivamente Para ajudar Quem estava precisando Eu sei disso Ele arrumou uma caixa de papelão Que ele viu Que eu estava Sentindo dor no braço Segurando as poucas coisas Que eu tinha comprado Mas como a fila estava enorme Você ficava segurando Segurando muito tempo Eu estava quase uma hora na fila Ele foi lá Arrumou a caixa de papelão Para mim Deu um tapinha no meu braço Tipo Força A gente vai passar por isso Ele era o único Que estava fazendo isso Único Eu fiquei lá dentro Mais de uma hora Eu não vi Uma pessoa agradecê-lo Provavelmente eu fui o único Que falou Obrigado Eu acho importante Que esse tipo de coisa Seja esfregada na cara Da humanidade A gente precisa aprender A ver o que está errado Sair dessas guerras de narrativa Sair dessas historinhas bobinhas De que o homem é estuprador em potencial De que o homem branco É o inimigo De que a esquerda é a defensora Dos bonzinhos e coitadinhos A gente tem que fugir Dessa patifaria É importante a gente enxergar As coisas como elas são É assim que começa O processo de cura Pelo menos Eu penso que é assim O que você disse De trazer esperança E trazer uma mensagem positiva É super importante Eu não discordo em nada Do que você disse Lucas Nada Só que junto com a sua mensagem De esperança E quando eu digo Sua mensagem de esperança Eu digo O seu ponto de vista Que eu também concordo com ele Eu acho importante Você mostrar também O podre É importante Você deixar a criança Cair de cara no chão Para ela aprender Que ela pode cair de cara No chão E quem sabe Ela ouça mais Os pais dela Ou preste mais atenção Onde ela está pisando Às vezes é importante A criança tomar um choque Para ela entender Que ali Naquele lugar Que ela encostou Ela não pode encostar É perigoso É importante Às vezes Você ter o seu coração Partido no relacionamento Para que você aprenda A dar valor A pessoa legal Quando ela aparecer Na sua vida No futuro As pessoas que ficam tentando Se esconder Da dor Da queda Da feiura E da podridão Essas pessoas estão tentando Fugir da própria natureza Elas estão tentando Fugir De uma das maiores lições Que a vida Deus deixou para a gente Sabe que Sofrimento Ele não é mandatório Mas ele é absurdamente necessário É com a dor Que a gente aprende A dar valor ao prazer É com o abandono Que a gente aprende A dar valor Ao colhimento São com todos os momentos infelizes Que a gente aprende A dar valor A todos os momentos De felicidade Você precisa Do abandono E da dor Para aprender A dar valor Ao amor Eu acho que foi Uma cena Desperdiçada Entendo o teu ponto de vista Acho que você não está errado Mas eu ainda acho Que o Coringa Precisava daquela vitória Nem que fosse Para fazer as pessoas Refletirem um pouquinho Porque senão Você sai do filme Achando Entre aspas Que o bem Sempre vence o mal E a verdade É que não é verdade Muitas vezes O mal prevalece Você pode até dizer Mas pera lá Ele conseguiu com o Harvey Dent Mas de novo O Harvey Dent É uma pessoa Os barcos Os barcos Eram a gente Os barcos Representavam a audiência O Harvey Dent É um personagem No filme Quando o Harvey Dent Vira o duas caras Foi o Harvey Dent Quando o Coringa Faz uma merda Foi o Coringa Mas quando Mas está aí Eu ia fazer Dois comentários Mas eu vou fazer Só esse Porque já ficou bem grande Lucas Obrigado pelo documentário O documentário Gerou esse vídeo Me fez repensar Muita coisa Me fez pensar Sobre muitas outras Obrigado pelo documentário Muito obrigado E todos vocês Que vem dando prestígio Para mim Acompanhando o canal E até vocês Haters Que vem aqui Para me chamar de otário De passador de pano De advogado E até alguns Que foram dar Lacradinhas E chicotadas Psicológicas Lá no Discord Para vocês também Muito obrigado Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau